O que é a APM? A escola aqui, com esse lindo muro aqui, que foi feito um grafite, um grafite com várias personalidades, e eu passo a pergunta, é só dever do Estado? E a nossa parte? E a coletividade? Qual seria a nossa participação na escola pública? Então essa é a reflexão e aula do dia. E a coletividade? E a coletividade?